Muito bem pessoal, alô alô você, seja bem-vindo aqui ao canal da Natal Host no YouTube A você que já é o nosso inscrito, cadeira cativa, obrigado, não esqueça, ajude com o seu like agora É importante ajudar com o seu like Pessoal, vamos a nossa meta aí, rumo aos 4 mil inscritos, bora, ajuda a gente aí Você que tá chegando aqui no canal da Natal Host pela primeira vez Tá pesquisando sobre um tema exclusivamente esse aqui de WebTV ou Painel Vox Seja muito bem-vindo, aqui nesse canal você vai encontrar tudo o que você precisa saber E vem muito mais por aí, sempre novidades, sempre conteúdos de rádio, TV, portal de notícias, blogs O site pra sua empresa, o seu negócio, tem tudo aqui e vem muito mais aqui no canal da Natal Host Então portanto, se você ainda não é nosso inscrito, inscreva-se agora, não perca nenhum conteúdo Ativando o sino Pra o pessoal que pesquisa sobre o WebTV, que acredito que seja seu caso Tem também muito conteúdo de WebTV que eu vou trazer aqui pra vocês Tá? Não é só questão de painel, não é só questão de administração do site, do painel, enfim Vem muitas dicas por aí, então pra você não perder, inscreva-se agora E pra não perder, ative o sino de notificações Vamos aqui ao nosso painel Pode ser que minha voz fique em algum momento um pouco distante Tá certo? Pode ser que ela fique assim, bem próxima, bem nítida Desde já eu te peço desculpas Olha só, estou aqui com o painel Então, eu estou colocando aqui o conteúdo que o cliente solicitou Lembrando que pra você que queira algum conteúdo pra sua WebTV Eu forneço conteúdo, ok? É um valor fora parte, você faz o seu orçamento com a gente aí Chama no WhatsApp e diz pra mim qual o tipo de conteúdo que você está procurando E a gente dá o teu orçamento aí Tá certo? Tá bom? Valor adicional, tá? Esse conteúdo aqui, eu estou começando a trabalhar ele agora Pra o pessoal que está com o sistema aí de WebTV Pois bem, eu estou colocando aqui conteúdo Essa TV aqui está fora do ar do cliente Certo? Eu vou abrir aqui outro FileZilla Eu estou subindo aqui vídeos grandes Tá? Você pode subir seu conteúdo usando o FileZilla Ou usando o painel Eu vou deixar aí na descrição Leia a descrição Eu vou deixar aí vídeos úteis e importantes Que você precisa ver A respeito de como configurar o FileZilla O FileZilla, ele é utilizado mais pra subir vídeos, arquivos grandes Ok? Eu não uso na questão de tamanho de MB, de KB ou de GB Eu uso na questão do tamanho do vídeo assim Em tempo Por exemplo, vídeos acima de 15 minutos Ou 20 minutos Eu recomendo você subir pelo FileZilla No painel não vai subir Tá certo? No painel vai subir no máximo até 10 minutos de vídeos Tá certo? Então, eu vou deixar aí na descrição A videoaula sobre o FileZilla E sobre subir os vídeos no próprio painel Tá? Dicas importantes Lembrando que você também pode baixar direto do YouTube Eu vou deixar aí na descrição Leia e confira Veja lá Esse vídeo aqui é só pra mostrar o painel funcionando Eu vou fazer ele Algumas playlists aqui Vou mostrar pra vocês Tá? E vou colocar Vou deixar essa TV aqui bem redondinha O cliente fez o orçamento comigo Pediu pra eu deixar ela bem redondinha Ele me diz qual é o tipo de conteúdo Então eu vou deixar a programação dele De domingo a domingo bem redondinha Se você quiser conferir a programação e a qualidade Os links também vão estar aí na descrição Link do site e link do aplicativo Eu tenho aqui algumas chamadas As vinhetas eu já subi Tá? E tenho aqui Aqui algumas chamadas que eu tenho que colocar Dentro do painel Certo? Então eu vou Essas chamadas aqui Eu vou colocar elas da minha maneira Elas podem ser Eu posso subir elas pelo painel Porém eu não quero subir pelo painel Eu vou subir pelo FileZilla Eu vou abrir aqui outro FileZilla Eu já tenho o FileZilla aqui configurado Eu vou subir essas chamadas pelo FileZilla Vou aqui na conta que já está salva no meu FileZilla Eu vou adicionar elas em chamadas Então eu vou criar aqui Criei a pasta aqui chamadas Vou abrir E vou pegar as chamadas E adicionar lá Pronto Muito bem Abri aqui sem querer uma janela E acabou que Eu tive que dar um corte aí Eu vou mostrar a vocês Eu vou colocar de novo Elas já subiram aqui Eu vou mostrar a vocês elas subindo Vou selecionar tudo de novo aqui E vou colocar lá Aqui como Aqui está perguntando se eu quero substituir Está aparecendo essa mensagem aqui para mim Porque eu já adicionei elas Então eu vou colocar para substituir Vou dar um ok aqui E isso aqui vai subir de acordo com a velocidade da sua internet E o tamanho do arquivo Observe aqui que no outro FileZilla Está um processo um pouco lento Porque o arquivo é muito grande É uma temporada completa De um seriado Que eu estou colocando aqui A pedido do cliente Tá bom? Pois bem Subi as chamadas Vou voltar aqui para o painel E vou verificar aqui Inclusive o armazenamento dele Aqui já está vermelho Está enchendo Vou aqui em escolher uma ação Gerenciar vídeos E a pasta que eu criei está aqui Vamos procurar aqui Chamadas Quatro chamadas Um aqui deu em vermelho Porque ela excedeu o limite de KBPS Aqui o dela está 6.242 6.242 KBPS Eu vou aqui ver se eu converto ela rapidinho O painel ele converte vídeos Eu vou deixar aí na descrição para vocês Um vídeo que você precisa saber Tudo sobre esse painel Vai Na verdade Se você vir esse nosso vídeo aqui Completo No final dele Vai aparecer aí Um vídeo muito bom Para vocês Tá bom? Esse vídeo muito bom Não vou revelar Eu recomendo que você veja aí Esse nosso vídeo aqui Todinho até o fim Que vai aparecer para você Só vai aparecer para quem assistir todinho Tá certo? Deixa eu me ver aqui Para eu converter logo essa chamada Ela está aqui em chamadas 6.000 e tal Essa daqui Deixando a qualidade HD Marcar essa aqui Esse é o KBPS A vídeo aula sobre detalhes Sobre essa questão de converter vídeos Também vai estar aí na descrição Dá uma olhada lá também Tá? Não vai fazer aqui sem saber não Você tem que ver as vídeo aulas Para você entender Todo o procedimento Do painel Tá certo? Então Veja sempre as vídeo aulas Do início ao fim Volta Se não entendeu Volta Tenta de novo Certo? Mas Conforme eu vou fazendo aqui Vocês vão vendo que está funcionando E vai funcionar para vocês Você me seguindo aqui Pois bem Já deu certo aqui Vamos aqui em gerenciar vídeos De novo E verificar a chamada Se bem que é o arquivo Chamada do arquivo morto Essa chamada aqui Eu não vou usar mesmo Eu vou deletar Porque eu não vou usar ela Então eu vou Deletar logo Pronto Vai ser só essas três aqui mesmo Ok? Vai ser só essas três aqui Pois bem Vamos lá Eu vou criar aqui as playlists Venho aqui em gerenciar Sempre escolher uma ação Escolha uma ação Gerenciar playlist Eu já vou começar a criar Minhas playlists aqui Já tem algumas criadas Mas eu vou Deletar todas elas Tá? Vocês vão vendo aí Como vai funcionar E Qualquer coisa Eu falo aqui com vocês Yes Mas eu vou assistir No 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 Muito bem, eu removi todas as playlists Pessoal, só uma dica importante Na verdade não é uma dica Eu vou mostrar aqui A TV está fora do ar, não roda Eu vou criar logo uma playlist aqui Variadas Para colocar logo a TV no ar Se você tem pressa Prepara um conteúdo aí já que você possa colocar no ar Que é o que eu vou fazer agora Então vamos lá, eu vou criar aqui uma playlist Só para colocar a TV no ar No caso que é só musical, essa playlist E você já vê aí como é que cria Tá certo? Clica na pasta que você quer E dependendo do tamanho da pasta Ela vai demorar um pouquinho a carregar A minha tem mais de 200 Mais de 200 vídeos Nessa aqui, nessa de músicas que eu vou adicionar Você clica nela Do lado esquerdo e do lado direito Vai aparecer todo o conteúdo Eu já vou adicionar tudo A playlist está aqui Adicionar Adicionar tudo na playlist Ou você pode ir clicando um a um E colocando na sequência que você quer Tá? Fica atento isso aí Eu vou adicionar aqui assim Já foi tudo aqui para baixo Eu vou misturar Misturar vídeos E ele mistura aí, tá? Vou salvar Aí aqui, ó Escolher uma ação Configurar Comerciais No caso aqui, os comerciais, né? Eu vou configurar aqui Venho aqui em chamadas Vou colocar Os três A cada um vídeo Vou colocar a cada dois vídeos, ó Executar três A cada Dois Vídeos No caso aqui tem três arquivos Dentro da pasta, né? Então vamos lá Aperta aqui no botão Configurar Vamos aqui Em gerenciar Para a gente verificar Deixa carregar a playlist Vamos verificar se foi Aquela função Comercial Que eu fui ali Configurar comercial É só se você quiser Configurar seus comerciais Suas chamadas No meu caso aqui Eu estou trabalhando com as chamadas Que eu coloquei Se você tem comerciais De WebTV E queira colocar É só você fazer Essa mesma sequência É só você fazer Esse mesmo procedimento Que eu fui Além de Depois de criar a playlist Vai lá Escolher uma ação Do lado direito Ali onde eu fui E vai na opção Configurar comercial E está aqui Cada dois vídeos Estão as três chamadas Ok? Eu vou Salvar aqui Tem uma função aqui Gerenciar Básico Gerenciar básico Vamos verificar Vamos verificar aqui Se gerenciar básico Aqui é só Se você quiser Adicionar É É Uma única pasta Adicionar já Lá na playlist Se você não quiser Organizar ela É como se fosse Um método aleatório Tá? Só isso Eu não fui lá Criar a opção Adicionar tudo Na playlist Isso aqui Substitui aquilo Praticamente Você escolhe aqui A pasta que quer E adiciona tudo lá Aqui Vinhetas Aí ó Salvar Salvar a playlist Só isso mesmo Eu acho desnecessário Isso aqui não é útil Pois bem Eu vou agora aqui Criar a playlist Aí venho aqui No caso Eu vim aqui Iniciar a playlist Vou iniciar logo essa E deixar ela rodando Ok? Aí Ela vai iniciar Em alguns minutos Deixa eu tirar aqui Senão vai dar direitos autorais Então já começou a iniciar A playlist aí A TV já está No ar Pessoal Vou fazer o seguinte Eu vou gerenciar aqui Mais playlist Vou criar toda a programação Então eu vou criar aqui Mais uma playlist No caso aqui Eu vou criar aqui ó Deixa eu ver aqui Tem aqui Eu vou criar aqui Não coloque a palavra terça Não coloque o cd Vou botar aqui com c mesmo Terca E Quinta Pronto Aqui não tem muito segredo Você só vai montando Na sequência que você achar Melhor Tá? É o que eu vou fazer aqui É o que eu vou fazer aqui Eu vou ficar aqui É o que eu vou fazer aqui É o que eu vou fazer aqui Eu vou fazer aqui Então eu vou fazer aqui O que eu vou fazer aqui Eu vou fazer aqui Dizendo aqui Para a próxima E aí Muito bem pessoal, deixa eu mostrar aqui pra vocês Aqui ó, aqui tá Três em vermelhos Aqui não é questão dos KBPS E sim pelas caracteres Palavras acentuadas No nome Eu tenho esse filme aqui, Megatubarão 2 Ele tá com Está com acento né Megatubarrão Acontio Então temos que Retirar esses nomes O painel ele não tá me dando aqui a opção de renomear Então só posso renomear ele Dentro do FileZilla Tá Aqui também ó, esse outro filme E esse outro aqui também Para renomear Então eu tenho que ir lá no FileZilla Renomear eles Eu tô com o FileZilla aqui aberto Então vou aqui, navego Nas pastas E vou aqui em Filmes ó Filmes 2023 e essa é o Renomear Megatubarão Vou tirar aqui O Acontio E deixar só o A Homens 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 Brancos Não sabem Enterrar né Então O Acontio Também aqui E tem o Asterix Obelix Né O acento no E Eu acho que é só esses mesmo que estão Assim Vamos recarregar aqui Recarregar No caso aqui recarregar as pastas Vamos clicar de novo aqui Na pasta Filmes 2023 O vídeo vai ficar um pouquinho grande Eu vou tentar resumir ele o mais Básico possível E observe que já Tá tudo certo Megatubarão Homens Brancos Não sabem Enterrar né E Asterix E Obelix Ok Os filmes que vamos usar aqui Será Deixa eu ver aqui a chamada Filmes Quarta e sexta Tem essa Essa chamada aqui Deixa eu ver quais são as aqui É o Velozes e Furiosos e o Megatubarão A gente coloca aqui Megatubarão E Fast E Fast and Furiosos 9 Fast and Furiosos 9 Beleza Vamos continuar aqui montando a playlist Tá Aqui terminou a transferência Deixa eu ver qual foi Foi a outra série que eu estava colocando Então tá beleza Então maravilha Tchau 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 Pois bem pessoal Vamos lá Agora eu vou fazer Eu já criei essas três aqui Pra finalizar nosso vídeo Vou fazer o agendamento delas E se você quiser conferir Se os agendamentos vão entrar É só você acompanhar A programação dessa TV Vou deixar o link do site E o link do aplicativo aí Pra você verificar Você aproveita e já vê o modelo Tá procurando Tá procurando o painel Como colocar a tua TV online Chama a gente agora no Whatsapp Tira tuas dúvidas Confira os pacotes Disponível E não perca mais tempo Vamos aqui ó Sempre escolher uma ação E vem agora aqui em Gerenciar agendamentos Eu vou começar fazendo o agendamento Da playlist principal No caso aqui é playlist Musical Essa playlist ela deve entrar no ar Sempre às Sete horas da manhã Vou deixar aqui Lembrando aqui ó Executar dias da semana Que é pra marcar essas opções aqui ó As caixinhas aqui pra você marcar Vou deixar aqui De domingo a domingo Vou colocar as seis horas Que é melhor Seis horas Já quero que fique rodando Essa programação Já quero que entre né Ok Essa será Nossa principal aqui Lembrando que você tem que ter Uma playlist pra render a outra Se você não fizer nenhum agendamento Eu vou dar o exemplo dessas Dessas outras aqui Essa aqui minha É a principal Vai entrar de segunda a sexta-feira Sempre às seis horas da manhã Conforme vocês estão vendo aqui Certo? Eu vou agora aqui programar A da terça e quinta-feira Dias da semana Essa da terça e quinta-feira Eu esqueci de qual o horário dela Terça e quinta-feira Ela é às duas da tarde Se eu não estou enganado É duas da tarde Então Quatorze horas Terça e quinta Essa é a playlist que vai rodar Sempre Aquela playlist Que eu coloquei de seis horas da manhã Se eu não fizer nenhum agendamento Até duas da tarde Às duas da tarde Na terça e na quinta-feira Essa é a playlist aqui Que vai entrar Terça e quinta Que contém três horas e dezoito De programação Cadastrar Aí um exemplo Essa da terça e quinta Se eu não fizer nenhum agendamento No intervalo entre Duas da tarde E seis horas da manhã Do outro dia Essa de duas da tarde Das quatorze horas Vai ficar rodando Até ela encontrar O próximo agendamento Ok? Mas eu Provavelmente Eu vou colocar Ainda Alguma coisa Ainda aqui Nesse meio tempo Acho que Na parte da noite Vai ter uma playlist Que vai rodar Na parte da noite Ainda estou vendo isso Com o cliente Tá? Outro detalhe é Eu não monto A sua programação Quem monta A programação É você Eu monto A programação Se o cliente Solicitar Para fazer Um pagamento Adicional Eu não entrego A TV Funcionando Eu entrego Os serviços Para você Colocar A sua TV No ar Se você quiser Que eu coloque Aí é um pagamento Adicional Tá certo? Tá ok? Deu para entender Para você tirar Mais dúvidas Chame a gente No WhatsApp E tire suas dúvidas Lá Tá bom? Vou fazer O outro agendamento Quarta e sexta Essa daqui É às oito da noite No caso Vinte horas Quarta E sexta Pronto Beleza? Eu vou Continuar ainda aqui Mexendo no painel É... Que ainda tem que montar Aqui outras programações Tá? Você Meu amigo Veja aí na descrição Dá uma olhada Nessa TV Veja se a qualidade Te agrada Lembrando O painel tem qualidade Até 2048 KBPS Se você pegar Um pacote Abaixo Eu tenho A partir de 600 KBPS Sabemos que 600 KBPS Não dá Essas qualidades Todas Para quem procura Realmente Qualidade 1024 KBPS Já tá bom 2048 KBPS É muito melhor Então eu vou Deixar aí na descrição Para você ver A qualidade Dessa TV aqui Outra coisa Que quem faz A qualidade Também É a qualidade Do vídeo Que você Vai estar Transmitindo Se você Tem um vídeo Com a qualidade Boa Né E ele For até 2048 KBPS Se seu pacote Cobrir Ele vai Reproduzir Seu vídeo Tá certo? Vai tudo Mesmo De acordo Com a questão Da qualidade Se é Em MP4 E até 2048 KBPS Eu recomendo Que você Veja nossos Vídeos Anteriores Eu tenho Outros vídeos Aqui que são Muito bom Muito ricos Em conteúdos Veja lá Se tem dúvidas Eu recomendo Se tem Alguma dúvida Acione O nosso Atendimento O nosso Suporte Para quem é Cliente Da Natal Host Tem sim Suporte Para quem quiser Tirar algum tipo De dúvida Antes de contratar Também pode tirar Fique Muita vontade Se quiser Acompanhar Mais vídeos Mais conteúdos Aqui no canal É só você Inscrever-se Agora E ativar O sino Das notificações Tá combinado? Olha Te agradeço Pela visualização Não esqueça Deixe seu like Deixe seu joinha E vamos ajudar A gente Na meta Na nossa Na nossa meta No nosso rumo Aos 4 mil Inscritos Obrigado a todos vocês Até o próximo vídeo Aqui no canal